E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês e se assim como eu você ficou fora do beta do Seraph eu tenho uma boa notícia pra vocês, vai abrir novas vagas para participar do beta do Seraph eu já tenho aqui pra você até a data de quando isso vai começar pra você poder participar então fica comigo até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe, não esquece se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade e ficar por dentro de tudo que eu vim trazer pra vocês aí, beleza? Então galera, vem comigo aqui, ó, eu vou abrir o Discord pra vocês e é o seguinte aqui na última mensagem deles aqui, que é aonde está em Updates, eu vou copiar aqui pra vocês verem pra quem tiver o inglês fraco igual o meu, vai poder também ter essa informação Então comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal pra sua necessidade No Rei dos Coins agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal pra você Não perca tempo e venha conferir essa novidade Acesse agora reidoscoins.com.br Para acomodar os retardatários que é os últimos, os que ficaram de fora Esperamos abrir novamente o registro da lista de permissões por um tempo limitado na próxima segunda-feira Portanto, siga nossas mídias sociais e registre-se a tempo Observação, certifique-se de ler nosso artigo do médium sobre as recompensas betas que podem afetar os retardatários Rapaziada, o que eles estão falando, tá? No beta tá tendo recompensa de ranqueamento, de poder e tudo mais Pra você ganhar tokens, beleza? Então na segunda-feira eles vão abrir novas vagas Que eles vão distribuir o formulário pra você preencher e ganhar acesso ao beta que já tá rolando Ontem eu fiz uma live, no cardzinho que tá aparecendo a live No final do vídeo vai aparecer pra vocês também um guia inicial completo Na segunda-feira vai lançar novas vagas Você entra, participa, já assiste esse guia inicial completo Pra na segunda-feira você já começar com o pé direito nesse projeto Que tá bom demais, tá muito interessante o jogo O jogo tá divertido, tá interessante, tá bem completo Mesmo estando no beta Tem muita coisa pra você fazer dentro do projeto Então não perca essa oportunidade É claro que na segunda-feira eu vou trazer um vídeo pra mostrar pra vocês E lembrar vocês, né? Todo o passo a passo pra você participar Distribuindo o link Mas já é pra você ficar ligado Que vai ter uma nova oportunidade Pra você participar do beta de Seraph Então só quem é inscrito aqui do canal Que ativa o sininho e deixa o like Não vai ficar de fora Porque vai aproveitar todas as oportunidades Tamo junto, até o próximo vídeo Um abraço, valeu a nós E fui! Um abraço, valeu a nós Um abraço, valeu a nós